Eu instrumento te falar algo importante Vou casar com a alegria, mas a raiva não gostou A inveja riu de mim e o medo logo apareceu A ansiedade agitada deixou o tédio pra trás Fiquei com vergonha e o nojinho riu demais Tá muito louca essa minha emoção Eu só queria dizer te amo, meu amor Tá muito louca essa minha emoção E eu só queria dizer te amo, meu amor Sem o seu amor, sinto medo e ansiedade A raiva odeia e o tédio chora de verdade Até a alegria tem medo de te perder Mas tenho vergonha de dizer que o nojinho quer vencer Medo, ansiedade, raiva e tédio chorando Alegria assustada, vergonha e calando É um fibrilhão Mas o que eu quero dizer É que te amo, meu amor Não dá pra esconder Te amo, meu amor Te amo, meu amor Ai, que raiva Te amo, meu amor Ai, que emoção Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima